Como se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que me leva pro outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo E por coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu me imaginasse Sonho de consumo, vou cantar na sua festa Vem dançar comigo, aproveita e me sequestra A muda do mundo, intenso ou muita pressa Não sei como terminar, mas sei como começar Tão natural quanto eu gosto de ar Mas que preguiça boa, vem desde aqui a toa Hoje ninguém faz nada pro dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria se lembrar Que aquele vento não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero se emposear Existe um lado bom dessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver o dia O que importa é a nossa alínea Vamos viver o dia Vamos viver o dia O que importa é a nossa alínea Amém